Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando? Mais uma videoaula aqui dessa playlist de matemática básica, tá? Bom, qual é a tua missão nessa videoaula? Sua missão é a seguinte, se você já é fera em matemática, você tem que entender tudo o que eu vou falar e conseguir fazer sozinho e rápido, ok? Rafa, eu sou um aluno que tenho um pouco de dificuldade, mas ainda, tá? Porque eu vou melhorar. Bom, então tá bom. Então você tem que entender essa aula e praticar pra subir o seu nível cada vez mais, fecharam? Então essa aula aqui vai servir como um termômetro pra sua matemática. Are you ready? Let's go! Isso aí, galera. Chegamos na nossa aula 44. Show de Boston. Vamos que vamos no nosso curso de matemática básica. E relembrando aí pra você que tá chegando agora, ó, nós nas aulas 37, 38 e 39, trabalhamos com um assunto muito bacana que é o quê? Equação do segundo grau, tá? Então lá nós lembramos resoluções de equação do segundo grau, usando a fórmula linha de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nós lembramos que o delta é também chamado de discriminante, que é o b quadrado menos 4ac. Trabalhamos também utilizando soma e produto, que soma era menos b sobre a e o produto era c sobre a. Então treinei bastante a galera, teve muita gente comemorando, falando, nossa, Rafa, comecei a conseguir resolver por soma e produto. Trabalhamos também falando sobre o delta. Quando a delta é menor que zero, não existe raiz reais. Quando o delta é igual a zero, duas raízes reais iguais. E quando o delta é maior que zero, duas raízes reais distintas. Então galera, aulinhas bem bacanas aí de você conferir, tá? Vou deixar na descrição e nesse card que tá aparecendo aí acima, tá? Nesse card vai ser uma das aulas pra você conferir, ok? Já nas aulas 40 e 41, trabalhamos com o assunto famoso, produtos notáveis, tá? Só que dessa vez uma parte mais aprofundada, porque lá no começo a gente trabalhou o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença. Agora a gente veio com o quê? A gente veio com o cubo, tá? O cubo da soma e o cubo da diferença. Que era só você colocar 1, 3, 3 e 1. Maravilha, o primeiro começava com tudo. A ao cubo, a quadrado, a e sem a, que era o a elevado a zero. Aqui o segundo, que é o b, começa com nada. B a zero, b a um, b quadrado e b ao cubo. Vai subindo o expoente. Quando era mais, todo mundo mais. Muito bem, show de Boston. E se você tivesse aqui o cubo da diferença de dois termos, como aqui é menos? Aqui ficava mais, você não precisa colocar. Aí aqui menos, aqui mais e aqui menos. Nossa, professor, não entendi a tua velocidade, pelo amor de Deus. Volta então lá na aula 40 e 41. Vou deixar os links na descrição. E você está vendo aí em cima também no card, por uma região aqui, é o link para essa aula 40, tá? E aí você consegue ver certinho. Fechou? E nas aulas 42 e 43, o que foi, galera? Foi resolução de exercícios, tá? Na verdade, o quê? A correção das tarefas propostas nessas aulas. Então, muito bacana você que está participando aqui. Você sempre no final da aula recebe uma tarefinha. Faça essa tarefa, veja se ficou com dúvida. Depois, acompanha na resolução. Fechado, meninada? Pessoal, então vamos lá. O que a gente vai trabalhar nessa aula 44? Você deve estar vendo aqui, números naturais e inteiros, tá? Muito bem. Nessa aula 44, na verdade, é uma preparação para o que está por vir, tá bom? E o que está por vir, professor? Está por vir o seguinte. Daqui a pouco, na aula 46 e a aula 47, nós vamos trabalhar um assuntinho que é muito famoso, que é o mínimo múltiplo comum, certo? E o máximo divisor comum, famoso MMC e MDC. Aqui você pode lembrar aquela piadinha, né? O que o MMC está fazendo aqui no pé da escada aqui embaixo? Ah, ele está esperando o MDC. Entendeu? O M vai descer. Beleza? Então, galera, para isso antes, a gente vai ter que falar sobre alguns assuntos aí, tá? Que é isso. A gente vai falar do conjunto dos números naturais, vamos falar do conjunto dos números inteiros, vamos também relembrar de múltiplos e divisores. Então, é isso que a gente vai fazer nessa aula 44 e aula 45. Eu vou comentar sobre alguns assuntos que vai ser importante para eu chegar lá na aula 46 e 47, ok? Então, agora sim, galera, a aula 44 está valendo. Vamos que vamos, galera. Primeira coisa, então, eu quero falar o que aqui? Eu quero falar dos números naturais, tá? Então, professor, o que seria os números naturais? Lembrando, galera, que essas aulas que eu estou dando aqui são aulas bem rapidinhas, tá? Para falar sobre os assuntos, que é mais para relembrar vocês os assuntos básicos, tá? Então, números naturais. Então, olha só, primeiro, o conjunto dos números naturais, ele é representado por essa letra N, tá? E é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, para o resto da vida. Esses são chamados os números naturais. Bom, o 0 aqui é um caso especial, um caso interessante da matemática, tá? Então, aqui tem uma situação legal para se falar do conjunto dos números naturais. Quando você quiser excluir o 0, você pode colocar um asterisco aqui. Quando você coloca o asterisco, você elimina o 0 desse conjunto. Então, o conjunto dos números naturais sem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para o resto da vida. Joinha, meninada? Então, esse daí era um conjunto que ele foi criado para quê, né? Com a necessidade, galera, de contagem, tá? Então, quando a galera queria contar alguma coisa, eles não tinham como, eles falaram assim, bom, vamos tentar criar alguma coisa. E aí, nasce o conjunto dos inteiros. Olha, eu tenho duas bolinhas. Pô, que número que vai representar isso? Ah, vai ser o número 2. Nossa, eu tenho uma bolinha. Ah, vai ser o número 1. E assim por diante, beleza? Então, galera, exemplos. 2 é um número natural. Essa letrinha aqui, esse símbolo, é o símbolo de pertença, tá? Quando eu trabalho com um elemento para falar que ele está lá num conjunto, eu falo que ele pertence ao conjunto. E se ele não estiver, o símbolo é esse, não pertence. Então, ó, o 2, ele pertence ao conjunto dos números naturais. O menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Assim como se eu pegar o 5, o 5 é um número natural. Então, ele pertence ao conjunto dos naturais. Se eu pegar o número 2 terços, é um número fracionário aqui, ele não pertence ao conjunto dos naturais. Tranquilinho? Pessoal, vamos lá agora trabalhar com os números inteiros. Quem são os números inteiros? Professor, já nasceu aí os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Maravilha. Mas, aí de repente surge uma necessidade de trabalhar com os números que significasse a ideia oposta de números positivos. 1, 2, 3, por exemplo. Como assim, prof? Então, vem aqui comigo um exemplo bem bobinho aqui só para dar a ideia de números inteiros. Você está aqui em cima, certo? Beleza, feliz da vida. E aí, quando você vai numa lagoa aqui, numa determinada época do ano, o nível da água está sempre aqui. Então, vamos falar que esse nível aqui seria o nível 0, tá? Então, é um nível natural de água nessa lagoa. Só que aí, em uma época, chove, 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 chove. O que acontece? Esse nível de água, ele sobe um pouco. Vamos falar que ele sobe 1 metro. Então, você está lendo um nível aqui mais 1 em relação a esse referencial 0. Só que em épocas de seca, o que acontece? Em relação ao nível original, em relação ao nível normal, desce 1 metro. Então, o que acontecia nessa situação? Os caras ficavam com o número 1. Ah, beleza. Subiu 1 metro, desceu 1 metro. Mas eles criam um símbolo para representar isso. Ah, então tá bom. Então, o normal padrão é 0. Se subiu 1, vai ser mais 1. Se desceu 1, vai ser menos 1. Então, aqui tem ideias opostas. Ideia de subir uma unidade, ideia de desceu uma unidade. Ideia de ter um real, ideia de dever um real. Tudo bem? Então, por exemplo, o 2. Qual que é o oposto de 2? O oposto de 2 é o menos 2. O oposto de 3 é o menos 3. Ah, que bacana. Então, eis que nasce o conjunto dos números inteiros, que é esse z bonitinho aqui, que é o conjunto dos inteiros. Eles vão ter todos os números naturais. 0, 1, 2, 3, o resto da vida. Show de Boston. E os opostos. Menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Beleza? Rafa, também pode trabalhar com aquela ideia de tirar o 0? Pode. Se eu vier aqui e colocar asterisco nesse conjunto, seria quem? Vem lá do menos infinito, aí menos 3, menos 2, menos 1. Opa, o 0 não pode. Então, 1, 2, 3. Então, esse é o conjunto dos números inteiros, tirando o 0. Pessoal, o modo bem bacana de você observar os números naturais, os números inteiros, é através de uma reta numérica. Observe aqui. Se eu marcar aqui o ponto 0, tá? Então, esse ponto aqui está representando o número 0. Se eu vier uma unidade para a direita, eu venho aqui e obtenho o número 1, certo? Agora, considerando esse comprimento aqui como uma unidade de medida, se a gente colocar mais uma unidade para cá, eu vou ter quem? O 2. Então, nós vamos crescendo, tá? No mundo dos números. Então, aqui, mais uma unidade. Aí, aqui, mais uma unidade. E aqui, mais uma unidade. Agora, quando eu trabalho para a esquerda, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o menos 1. Aqui eu vou ter o quê? O menos 2. Aqui eu vou ter o quê? O menos 3. Então, esses números menos 1 e 1, eles podem chamar números opostos ou números simétricos. Por quê? Porque, considerando o zero aqui como um eixo de simetria, você tem a mesma distância para a direita, a mesma distância para a esquerda. Isso aqui, dando já um pulo, quando a gente trabalha com o módulo, o módulo de menos 1 é 1. A gente trabalha que o módulo é a distância até a origem e o módulo de 1 é igual a 1. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar mais para frente. Aqui eu só dei uma sapecada para vocês. Tranquilo, então? Então, essa é a ideia de conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3. Os inteiros vão pegar os naturais, 0, 1, 2, 3, e ainda vão ter os opostos deles. Maravilha? Pessoal, então vamos lá agora falar sobre os números primos. Então, olha só. Bom, em primeiro lugar, eu gosto de trabalhar com a seguinte definição. P pertencente aos inteiros. Então, dado o número P inteiro, eu posso falar que o P é um número primo sem somente ser os divisores desse número P sejam quem? Mais ou menos 1 e mais ou menos P. Observe o seguinte. Quantos divisores nós temos aqui? 4 divisores. Então, o que eu posso falar? Que um número P pertencente aos inteiros vai ser primo quando ele possuir exatamente 4 divisores inteiros. Quando ele possuir exatamente 4 divisores inteiros. Tudo bem? A gente esquece, galera, às vezes, de trabalhar com divisores positivos e negativos. Por isso que na aulinha 45 e 46 eu vou retomar esse assunto. Eu já vi isso aqui também. Olha que legal. Seja P é um número inteiro, eu posso falar que P é um número primo quando ele possuir exatamente olha o detalhe agora. quando ele possuir exatamente 2 divisores naturais, galera. Nossa senhora, Proffert. Eu já vi isso aqui no exercício verdadeiro falso de pegadinha. Porque nós vamos falar sempre assim. Olha, por que 3 ele é um número primo? Porque ele possui 4 divisores. Quem são eles, galera? Inicialmente, a gente pensa no 1 e no 3. Só que tem lembrado os divisores negativos também. Pode ser mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Nossa, tem 4 divisores. Então, essa pegadinha ela foi linda porque você sempre acostuma que são 4 divisores. 4 divisores. Aí cai numa prova falando que tem 2 divisores, você erra. Só que se atente para isso. Pega esse conjunto dos divisores do 3. É o 1 e o 3 que são os divisores positivos e o menos 1 e o menos 3 que são os divisores negativos. Se eu falar de números inteiros, eu tenho 4 divisores inteiros. Se eu falar de divisores naturais, galera, aí eu tenho apenas 2 divisores naturais que são esses aqui de cima. Joinha? Então, vamos dar uma treinada rapidinho aqui. Vamos analisar alguns números aqui. Vamos analisar o número 12. Se eu te pergunto, 12 é um número primo? Então, aí você pode pensar analisando os divisores. Vamos ver os divisores. Quem são os divisores do 12? Aí você pensa, poxa, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 não dá, o 6 dá, o 7 não dá, o 8 não dá, o 9 não dá, o 10 não dá, o 11 não dá, 12 dá. Pronto. Você achou os divisores. Lembrando que esses são os divisores positivos. Então, cada um desses vai aparecer duas vezes. É o mais ou menos 2, o mais ou menos 3 e assim por diante. Quantos divisores vocês estão vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 2, 12 divisores, galera. É primo? Óbvio que não. Então, portanto, 12 não é um número primo. Joinha, tranquilo? Agora, e se nós pegarmos o 11? 11 é um número primo? Ah, deixa eu lá ver os divisores de 11. Vamos ver. Bom, 11 dá para dividir por 1, dá resto 0, beleza? 2 não dá, 3 não dá, 4 não dá, aí você vai até o 11. Aí você lembra dos negativos? Opa, é apenas o mais ou menos 1 e o mais ou menos 11. Nossa! Então, ele possui exatamente 4 divisores. Então, eu posso falar que, portanto, é um número primo. Joinha? Ô, prof, e aquela frase famosa? Essa frase é muito famosa, tá? Eu, particularmente, não gosto, gente. Ah, um número é primo quando for divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Olha as confusões que isso dá. Eu já tive aluno que me falou que 1 é um número primo. Ele falou, Rafa, 1 é um número primo. E o que ele me argumentou? Ele argumentou assim, ué, o 1, ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo. Ué, verdade! Então, acontece, essa definição aqui, ela vai meio por água abaixo, tá? Então, aqui, nós, professores, quando falamos isso, a gente deixa claro que está trabalhando só com os números primos positivos e deixamos bem claro no começo do curso que 1 não é primo. Então, a gente está excluindo 1, tá? Então, muito cuidado. Eu prefiro que você pense nessa que eu falei primeiro. O número vai ser primo quando possuir exatamente 4 divisores inteiros. Porque aí você mata assim, ó, 1 não é primo, tá bom? Aí o cara fala, por que 1 não é primo? Aí você fala assim, ué, porque os divisores de 1 são mais ou menos 1. Então, ele tem apenas 2 divisores e não 4 que era que era necessário. Tudo bem? Então, pelo amor de Deus, 1 não é primo, tá? Ah, Rafa, mas eu posso usar isso em sala de aula? Poder, você pode. O professor vai falar assim, olha, 3 é o número primo. Por quê? Porque ele é apenas divisível por 1 e por ele mesmo. Só que aí você lembra que o teu professor está falando isso porque ele já está excluindo 1 trabalhando só com os divisores positivos. Tranquilo? Então, vamos encerrar essa parte dos números primos, ó. Lembrando algumas coisas. Quem são os primos famosos aí? Vamos trabalhar com os números primos positivos, tá? Então, 1 você sabe que não é primo. Ah, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 8 não é. Professor, por que o 8 não é? Então, pensa assim, ó, é divisível por 1 e é divisível por 8, certo? Se você conseguir mais um divisor aqui, então não é primo. Eu consigo porque como o 8 é um número par, ele vai ser divisível por 2. Nossa, é verdade. E o 9? Por que o 9 não é primo? Mesma coisa, você já tem os divisores 1 e o 9. Se você conseguir alguém aqui no meio, eu consigo. é divisível por 3. Opa, então o 9 não é primo. E 10? Gente, o 10 tem 1 e o 10. Agora, vamos lembrar. Sempre que você trabalhar com um número par, ele não vai ser divisível por 2? Então, vocês concordam que qualquer número maior que 2, par, não vai ser primo? se eu te falar 20, você fala assim, não, prof, porque dá para dividir por 2. Se eu te falar 200, não, prof, porque dá para dividir por 2 também. Então, o único número primo par positivo é 2, tá bom? Depois do 7, 9 não dá, 10 não dá, o 11 dá, o 12 não dá porque é par, o 13 dá, 14 é par, não dá, 15 é divisível por 3, por 5, então não pode, 17, 19, e assim por dia antes. São os números primos mais famosos, tá? Quero deixar um detalhe aqui, mais ou menos 1 não são primos, tá bom? Deixa isso bem claro para você. Joinha, meninada? Ah, e vale falar o seguinte também, pelo amor de Deus, 0 não é um número primo, tá bom? Por que o 0 não é primo, galera? Porque se eu for trabalhar com os divisores de 0, galera, o conjunto dos divisores de 0 é infinito, 0 é divisível por 2, 0 é divisível por 3, 0 é divisível por 4, 0 é divisível por 5, ou seja, 0 ele vai ter mais que 4 divisores, então esquece, tá bom? E aí galera, surge quem? Surgem números compostos também, tá? Quem vão ser os números compostos? Então olha que bacaninha que faz assim, ó, todo número inteiro, excluindo aí o 0, o 1 e o menos 1, que não for um número primo, é um número composto. Então simples, se eu chegar para você e te perguntar, do 8, 8 é primo? Não, não é primo. 8 é igual a 0, é igual a menos 1, é igual a 1? Não. Então 8 é um número composto. Nossa, olha que simples. 15, 15 é um número primo? Não, também não é 0, também não é menos 1, também não é 1. Então eu posso falar que 15 é um número composto, tá? Então simples assim, eu posso trabalhar com os meus números inteiros, falando assim, tirando o 0, o menos 1 e o 1, eu vou ter os números primos, que vão ser aqueles que têm exatamente 4 divisores inteiros, e vou ter os números compostos, que vão ter mais que 4 divisores inteiros aí. Fechado? Galerinha, finalizando então a sala de hoje, olha só que legal, uma observação muito massa. Todo número natural não primo, maior que 1, pode ser escrito na forma de multiplicação, chamada forma fatorada completa, em que todos os fatores são primos. Então aqui você pode estar pensando, que eu estou pegando os números compostos, tá? Positivos. Ó, se ele é um número natural, 0, 1, 2, 3, para frente. Só que maior que 1, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Então se ele é não primo, você concorda que eu estou falando dos números compostos, que a gente acabou de falar agora? Perfeito. O que quer dizer isso? Escrever um número na forma fatorada completa. Vamos dar alguns exemplos? Olha que bacaninha aqui, vamos pegar um número então, ó, vamos lá. Ah, o número 6. Número 6, eu posso decompor num produto de fatores primos? Posso. Olha lá, 2 vezes 3. Nossa, verdade, prof. Vamos pegar o número 16. O 16 nós já vimos na aulinha de potências, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Mas a gente aprendeu a escrever de uma forma um pouquinho mais econômica lá, 2 à quarta. Então é um fator primo 2. Nossa, Tietcherson. Vamos pegar o número 21. Número 21, eu não posso escrever 3 vezes 7? Ah, um produto de fatores primos. Agora, isso já aconteceu lá atrás com a gente. Olha que legal. Se eu pegar o 100 e escrever como 4 vezes 25, está aí fatorado na forma completa? Não. Então, aqui eu posso falar que você fatorou, porque você transformou num produto, mas você não fatorou completamente. O 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado e o 25 como 5 ao quadrado. Agora sim, os fatores são fatores primos. Ô, prof, mas eu vou ter que fazer assim na raça, desse jeito? E pensando, não, tem um jeito que você pode trabalhar. Aqui, vamos pegar o número 56, por exemplo. Tem aluno que vai falar que é 8 vezes 7. Legal. Só que ele viu que 8 não é primo. Então ele falou, opa, 8 pode ser escrito 2 ao cubo. Agora sim. Então os fatores primos são 2 e 7. Legal. Só que pode ter outro que fez assim. Então esse é um método da decomposição, tá? Em fatores primos. Olha só que legal. 56 dividido por 2, 28. 28 dividido por 2, 14. 14 dividido por 2, 7. Agora, olha que interessante. Que número primo você tem aqui depois do 2? 3 não dá para dividir. 5 não dá para dividir. Opa, o 7 deu. 7 por 7 deu 1. Então aqui você fez o quê? Você decompôs em fatores primos. Nessa parte aqui direita dessa barrinha, só vão vir o quê? Números primos. E você vai trabalhar com divisão. Então aqui eu posso falar que ficou 2 à terceira, porque o 2 apareceu 3 vezes, vezes o 7 elevado a 1. Joinha? Professor, mostra outro exemplo. Vamos pegar o número 360. O cara pediu para você fatorar. Aí vem um cara e fala, vou fazer na raça. Eu particularmente acho uma raça legal. Eu posso ter pensado, por exemplo, que 6 ao quadrado é 36, e 36 vezes 10 daria 360. Só que aí eu vejo que 6 não é primo. Opa, mas 6 pode ser 2 vezes 3, ao quadrado. E o 10 também não é primo, mas é 2 vezes 5. Legal. Então eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho 3 ao quadrado, e agora eu tenho 2 vezes 5. perfeito. Só que 2 ao quadrado vezes 2 dá 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Pronto, você fatorou. Você decompôs o seu 360 em fatores primos. Prof, eu pensei assim, 36 é 4 vezes 9. Perfeito, 4 vezes 9, 36. Agora eu tenho que fazer vezes 10. Legal. Aí você viu que 4 é 2 ao quadrado, você viu que 9 é 3 ao quadrado, e você viu que 10 é 2 vezes 5. Agora você juntou os fatores iguais, 2 e 2, então elevado à terceira, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Show de bosta. Agora usando o procedimento que nós falamos, olha lá o procedimento. Professor, eu coloco o número aqui, legal. Agora eu vou decompor em fatores primos. Eu começo pelo primeiro primo par, 2. 360 por 2 deu 180. Gente, se der para continuar, continua. 180 dividido por 2 deu 90. Rafa é para ainda, ainda dá. 90 por 2 deu 45. Agora não dá mais para dividir por 2, então eu vou para o próximo número primo, que será 3. 45 dividido por 3 dá 15, ok. Ainda dá por 3, 15 por 3 dá 5, e agora não dá mais por 3, só que dá por 5. 5 dividido por 5 deu 1. Então você vai até terminar. Então o que você pode falar então? Passa uma raioinha aqui. Eu tenho 2 quantas vezes? 3 vezes, então 2 à terceira. Eu tenho 3 quantas vezes? 2 vezes, então 3 ao quadrado. E o 5 uma vez só. Portanto, eu posso falar que o 360, escrito na forma fatorada, completa, é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E aí galera, encerra a aula de hoje aqui, tá com essa tarefinha, fatorar completamente os números. 48, 50, 80, 108, 132 e 180. E dica, faça na raça, como assim na raça? Professor, bom, se eu pedir para você fatorar o 20, ah, é 2 vezes 10. Opa, 10 não é primo, então 10 é 2 vezes 5. Ah, então é 2 ao quadrado, vezes 5. Beleza? E depois, utilizando o nosso procedimento, usando a decomposição em fatores primos aqui, 20 por 2, 10, 10 por 2, 5 e 5 por 5, 1. Ah, terminou? Então é 2 ao quadrado, vezes 5. Fechou? Por quê? Galera, ao você trabalhar assim, você vai estar melhorando aí seus procedimentos de continhas, tá? E se tornando mais ágil. Que legal que você assistiu o vídeo inteiro, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você tenha revisado, tá? Se você gostou, dê o seu curtir aí, deixa o seu feedback nos comentários. E nessa parte final, não se esqueça aí, se você não estiver inscrito, se inscreva no canal e sempre vai ficar aqui sugestões pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem outros materiais aqui do Tá Lembrando, ok? Espero que você tenha gostado, um grande abraço do Rafa Jesus e se você lembrou, Tá Lembrando!